Boa tarde a todos, boa tarde família, boa tarde queridos alunos do segundo ano, muitas saudades de vocês, das nossas aulas na sala de arte, das nossas brincadeiras, do nosso brincar de fazer de conta, que somos artistas, bom, estamos aqui para matar um pouquinho dessa saudade, né? Essa semana eu envio para vocês aí um roteiro, esse roteiro são questões que estão aqui comigo, são questões da coleção Fases, é uma revisão do que nós já aprendemos juntos na sala de aula, bem com o nosso livro de arte, tá? Então, essa semana vocês vão resolver essas questões, podem resolver mesmo no próprio arquivo do Word que eu estou enviando para vocês, com a ajuda dos pais de vocês, ou com familiares, salvem esse arquivo e me enviem como resposta, tá bom? Vocês podem me enviar o meu e-mail, que é rodrigo.bionde.escolas.anchieta.br Combinado? Me enviem a resposta dessas questões, no formato Word mesmo, .doc ou .docx, identificando o nome de vocês, tá bom? Respondendo as questões desse arquivo que eu vou enviar para vocês, tá legal? Lembrando que, na próxima semana, teremos mais um roteiro de estudos, mais um encontro, que provavelmente vai ser a continuação dessas atividades aqui, da coleção Fases, que são atividades complementares à nossa apostila, porque eu sei que alguns alunos aqui não levaram para casa, não receberam o livro de arte. Bem, então, a gente vai se adequando, nós temos aqui conosco, essas questões, elas são disponibilizadas também lá no P+, tá bom? Mas, para ficar mais fácil, eu estou enviando para vocês o link, o arquivo, lá em Word, para que vocês possam abrir, responder e me enviar. Quem achar mais pertinente e imprimir, seria bem bacana, para que vocês possam escrever e treinar a escrita de vocês, tá bom? Bom, agora é com vocês. Eu vou explicar etapa por etapa, questão por questão, para que vocês possam ter um melhor empenho. E no final de toda essa nossa conversa, nos encontramos mais uma vez. Um beijo e até já! Então, vamos lá, meus queridos, para a questão número 1. Aí está, são fotos de linguagens artísticas. Para cada foto, você encontra aí linhas na frente. E nessas linhas, vocês vão escrever a linguagem artística que está sendo representada, ok? Então, para a foto da letra A, qual linguagem artística que está sendo representada? É o teatro, dança, música ou as artes visuais? E você vai escrever, então, a linguagem artística que você acredita que está sendo representada através dessa foto, tá bem? Na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Combinado? E olha só que bacana! Ali embaixo, com a letra B, uma frase. Agora, faça um X sobre a imagem que mostra a linguagem artística que você mais gosta. Então, qual linguagem artística que você mais gosta? Você vai marcar um X em cima da letra, dessas fotos aqui em cima, da linguagem artística que você mais gosta, tá bem? Qual a foto que você gostaria de estar participando? Que você gostaria de estar pintando, ou interpretando, ou fazendo música, ou dançando? De qual foto você gostaria de estar fazendo parte, tá bom? Então, você anote aí, fazendo um X em cima da letra. Combinado? Vamos agora para a questão número 2. Na questão número 2, nós encontramos aí, agora, fotos de elementos, e materiais importantes para a representação de cada linguagem artística, né? Para cada fazer artístico. Olha, nós temos aí, pincel, nós temos o lápis, a tinta. E olha aquilo interessante ali na letra D. Nós temos argila, sendo utilizada por um ceramista, um artista que trabalha com o barro, argila, encontrada embaixo das águas dos rios. Elas são retiradas de lá e são transformadas em utensílios, ou até mesmo em grandes obras de arte, grandes esculturas. E o interessante aí, que nós encontramos, além da argila, um material embaixo da argila, que se chama torno. Esse torno, ele faz com que a argila gire rapidamente, e que o artista possa moldá-la naquilo que ele quer. E logo em seguida, temos uma foto de garrafas pets. Muito bem, as garrafas pets, elas podem ser utilizadas para fazer inúmeras obras de arte, artes visuais, ou até mesmo se transformar em chocalhos, ou até mesmo se transformar em cenários, teatro. Então, olha só, nessa atividade, em que vocês devem escrever, nestas linhas, quais os materiais que são utilizados, vocês vão escrever aí também, para que eles podem ser utilizados, para que arte que ele pode ser utilizado, tá bom? Muito bem, na letra F, temos uma foto de um computador, representando a tecnologia. A tecnologia, ela é muito utilizada pelas linguagens artísticas, não é mesmo? Para editar uma música, para criar uma música, ou para fazer uma arte visual, ou até mesmo para fazer um roteiro de cinema. Tanta coisa que pode ser feita através do computador, para que possamos criar muitas obras de arte. Ok? Muito bem, vamos para a questão número 3. Qual o nome do objeto utilizado nesta foto? Que foto bonita, hein? Aqui, são os pés de uma bailarina. E o objeto que ela está utilizando, é uma sapatilha de ponta. As sapatilhas, são importantíssimas, no balé clássico. Não é mesmo? As sapatilhas, elas protegem os pés das bailarinas, e fazem, com que elas, possam, ficar aí, nessa posição tão bonita no balé. nessa posição de ponta. Possam ficar horas fazendo coreografias. Então, essas sapatilhas são muito importantes. Ok? Para que elas possam dançar com mais segurança, e também, possam dançar, vestidas, com um figurino belíssimo. porque nem todas as apresentações de balé, precisa ser utilizado uma sapatilha de ponta. Ok? Muito bem. E na letra C, a última questão dessa página, os artistas que utilizam o subjeto, produzem arte, utilizando qual das quatro linguagens artísticas principais? A dança. E vamos agora, para a questão número quatro, sobre esse grupo musical, muito bacana, que se chama Stomp. Eles utilizam objetos, bem diferentes, para produzir som, música. Além disso, eles também fazem, eles fazem grandes coreografias, com esses objetos. Eu vou enviar para vocês aí, um link, do YouTube, para que vocês possam assistir um filme deles. Tá bom? É bem bacana. Bom, e a pergunta é, a partir da informação que vocês tiveram desse grupo, qual a linguagem artística, que o grupo Stomp utiliza, ao produzir som, com instrumentos diferentes? Bom, nós podemos, é claro, responder a letra C, música. Mas olha, eles dançam muito. Eu também responderia a letra B, dança. E para finalizar a nossa atividade de hoje, vamos responder a questão número cinco. Nós encontramos aí, um símbolo muito importante, o símbolo do teatro, as duas máscaras. uma máscara sorrindo, representando a comédia, um tipo de história, uma história engraçada, divertida. né? E o outro tipo de história está sendo representado através dessa máscara mais triste, mais séria, mais cabisbaixa, o drama, a comédia e o drama. Dois estilos de história, criado lá na Grécia antiga, na Grécia, na Grécia, há muito tempo atrás. Ok? Então, você vai observar essas duas máscaras e vai responder a pergunta, qual a linguagem artística que esse símbolo representa? Claro que é a opção correta. Muito bem. Parabéns por todas as atividades. Os alunos fizeram a atividade? Muito bem. Agora, não se esqueçam de salvar, como um arquivo do Word mesmo, quem respondeu pelo computador, tá bom? Com o seu nome e o seu ano, me enviem para o e-mail rodrigo.biondi.escolas.enxeta.br Tá aqui embaixo para vocês não esquecerem, tá bom? Ou, quem quiser imprimir, como eu fiz, responda, tire fotinhos e também pode me enviar por e-mail essa foto com o nome de vocês. Tá legal? Bom, até a próxima semana e olha que bacana, agora podemos nos encontrar também ao vivo para que eu possa tirar dúvidas de vocês. Tá legal? Toda semana, cada turma aí tem o seu horário. Tá? Então, até a próxima. Um beijo. Boa semana para vocês.